Olá, que Deus abençoe a sua vida. Hoje é uma mensagem que edifica. Estarei compartilhando com vocês uma palavra que está escrita no livro de Salmo 51, né bebê? O Deus também vai gravar com a mamãe, né? Salmo 51. Deixa eu pegar aqui. É? O versículo é 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Então aqui ele faz uma oração, abrindo mesmo o coração. Senhor, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença. Retires de mim o teu Espírito Santo. Davi dava muita importância à presença de Deus. Então é o que nós devemos fazer sempre. Qual tem sido a nossa prioridade? A presença de Deus ou outras coisas? Saiba que muitas vezes nós podemos estar na igreja, ir frequentando os cultos e não estar na presença de Deus. Muitas vezes se dedicando à obra de Deus, ao serviço do Senhor, mas muitas vezes não estamos com o Senhor. Você pode estar num trabalho, fazendo serviço para alguém, mas não é por isso que o dono daquela obra está lá. Então Davi colocava prioridade na presença de Deus. Então nós devemos estar sempre buscando a presença de Deus, esta comunhão, este encontro com o Senhor. E essa presença não se encontra em qualquer lugar. É baseado dentro da palavra de Deus. Nós temos que mergulhar na palavra de Deus e também através da oração. Um mês sim, um mês não. Não. Todos os dias. Então requer de nós rejeitarmos a nossa própria vontade, para que a presença de Deus não se afaste de nós. Deus jamais se afasta de nós, mas somos nós que afastamos dEle. Então que nós venhamos não sair jamais da presença do Senhor. Colocar em primeiro lugar, colocar como prioridade a presença de Deus. E o Espírito Santo estará dirigindo a nossa vida. Então tenha isso no teu coração. Senhor, não deixe eu sair da tua presença. Que eu venha ter mais e mais comunhão contigo. Esta é a minha mensagem que eu deixo para edificar a tua vida neste dia maravilhoso de hoje, neste dia chuvoso, neste dia abençoado. Dia 12 de janeiro de 2016. Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. Até Deus.